E à medida que a Páscoa vai se aproximando, as pessoas começam a ficar de olho no preço dos ovos de chocolate. E o Inmetro também está de olho, mas na qualidade dos ovos de Páscoa e nos brindes que cada vez mais são colocados dentro dos produtos. Nos supermercados, como qualquer consumidor, o Inmetro recolhe amostras dos principais produtos consumidos na Páscoa para análises, tanto de marcas tradicionais como das artesanais. No laboratório, toda a amostragem de um mesmo modelo de ovo de Páscoa é primeiro pesada completa para verificar o peso bruto. Depois, as técnicas retiram tudo o que não é chocolate, pacote, brinquedo e até o papel que envolve o ovo. A nova pesagem é destes itens. Descontado o valor, o Inmetro atesta se o peso líquido indicado na embalagem está correto. Nos últimos anos, o teste tem indicado que os fornecedores garantem até mais chocolate do que anunciam. Dificilmente nós vamos encontrar um produto faltando peso, mas mesmo assim o nosso trabalho é rotina. As empresas cada vez mais se preocupam com o controle de qualidade e justamente para atender a legislação do Inmetro. Só que o chocolate já deixou de ser o maior atrativo dos ovos de Páscoa para as crianças. Por isso, cuidado com os brinquedos, que devem conter neles e não na embalagem do ovo o selo do Inmetro. Este é um atestado de segurança em relação a toxicidade, ruído, arestas cortantes, entre outros. E os pais devem estar atentos para produtos muito baratos que falsificam o selo. Já que no Brasil, há quase 15 anos, todo brinquedo nacional ou importado precisa ter a certificação. Qualquer falsificação está relacionada a preço, né? Geralmente se falsifica para se lucrar e não para se comercializar um produto seguro. Se você não compra em estabelecimentos comerciais ou desconfia, não compre. Denuncie também, nós temos ouvidoria, não compre. Às vezes o barato vai sair caro porque você vai parar no hospital, vai ter medicação, a criança pode ficar doente e não vale a pena.